Contei pro meu cavalo Vaqueiro na faixa e cada boi que eu derrubo dá de pra ela Aqui bancada tá lotada mas só enxergo ela Lá no meio da multidão fazendo coração Se eu perder na vaquejada eu já sou campeão Eita vaqueiro apaixonado é eu Eita vaqueiro apaixonado Eita vaqueiro apaixonado Por ela eu vou até pra lua é de cavalo Eita vaqueiro apaixonado é eu Eita vaqueiro apaixonado Eita vaqueiro apaixonado Por ela eu vou até pra lua é de cavalo Olha, pegada, louva, nosso Deus aqueira é Contei pro meu cavalo Que tô amado alguém Tomei desconfiado Mas ela me faz bem O cheiro dela é bom E o beijo nem se fala A loira derrubou O vaqueiro na faixa e cada boi que eu derrubo eu dedico pra ela Aqui bancada tá lotada mas só enxergo ela Lá no meio da multidão fazendo coração Se eu perder na vaquejada eu já sou campeão Eita vaqueiro apaixonado é eu Eita vaqueiro apaixonado Eita vaqueiro apaixonado Por ela eu vou até pra lua é de cavalo Eita vaqueiro apaixonado é eu Eita vaqueiro apaixonado Eita vaqueiro apaixonado Por ela eu vou até pra lua de cavalo Olha a pegada no balanço dos anqueiros Salva o sal mais gostoso do meu pernambuco Que segue na terra, meu bebê É tudo culpa do meu estilo serbês Aposta ganha Amém